Bom rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece, eu sou o TechGamer, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que dá para recuperar os carros aí que vocês pegaram com o W16 Porém, que não dá para ficar com o W16, né? Vocês viram que no vídeo passado eu fiz um teste aqui no Supra Trocando o motor eu coloquei, terminei que coloquei o motor 2JZ, não é isso? Vamos voltar aqui, está lá e quando o motor foi instalado, bugou, né? Ficou dando o motor quebrado, beleza? Eu acho que eu não tunei as peças do motor, é isso mesmo, está tudo original E quando eu vim testar hoje, está liberado, o carro está funcionando, tá? Mas será que funcionando os outros também? A gente vai saber agora Motor 2JZ, beleza? Para quem não sabe e para quem também não viu, o Supra que estava com o W16 E como também o R34 Está vendo? Nem entra, beleza? Então, só se vir por aqui Esse R34, a gente vai ver se literalmente ele vai funcionar Porque se ele vai, dá para andar com ele no caso Porque o mesmo está sem o para-choque traseiro Está entendendo? Eu não mostro aqui me incomodando Sem o para-choque traseiro, então a gente vai trocar o motor do mesmo agora também Eu acho que daí os desenvolvedores vão ver essa opção Tipo, ah, os caras conseguiram aí meio que fazer o carro funcionar Tirando apenas o motor Então vamos bloquear também a opção de troca de motor com os carros que estão Com mod, né? Esses carros que eu estou aqui estão todos modificados A gente vai trocar o motor também do R34 A gente vai colocar outro Ó, V8 Mas ele cabe o V8, né? Ele cabe o V8 Como eu vou fazer esse carro para arrancada Esse R34 Eu já vou colocar o motor Que eu vou querer usar nele Que é esse motor da Ferrari aqui Tem um negócio me incomodando Depois que eu estou E eu acho que ele pega o ONI também Motor ONI Motor ONI 1 Não, não pega, né? Motor ONI 1 é o da... É o da... Do Conezeg Mas ele pega o da Ferrari Que é esse daqui Eu acho que pega o ONI também Porque eu não estou... Aqui, ó Vamos colocar o motor de Conezeg nele Porque eu vou deixar o mesmo para arrancada Tá? Já está sendo instalado Vamos voltar para o Suprão Calma Eu quero fazer já aqui também No... 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 No Conezeg Não funciona também A gente vai tirar o motor Pera aí, velho Eu me confundo E vamos colocar o motor original dele mesmo, né? Com o motor original Cadê? Será que eu já passei? Tipo... Aqui, ó Já vamos colocar também o motor original Do Conezeg Esses dois que a gente vai fazer o teste E funciona Até que mais daí Funciona no ONI Tirando apenas o motor A gente vai saber agora Tá? O Suprão está com o motor original Motor original não Não está com o WZ6 Está com O 2JZ Como já mostrou para vocês E a gente vai testar aqui agora Funciona, né, velho? Tá? Já carregou ali Tem gente dizendo Que tem pessoas Tem um carinho que deixou até aqui nos comentários Inclusive Eu leio, tá, galera? O comentário de vocês Mas responder já é outra Já é outra ocasião Por causa de tempo Dizem que é dinheiro, né? Por causa do tempo Do tempo Não estou com muito tempo Felizmente está embaçado para mim Tá? Mas quando eu posso Assim, quando eu estou de boa Hoje eu só fiz dormir No caso, domingo Estou gravando esse vídeo aqui no domingo Fiquei em sábado e domingo Descansei literalmente Foi só para descansar Beleza? Bom A gente consegue sair do Suprão Consegue entrar também Então está funcionando, velho Porém, morto, né? Não é com WZ6 Max Bora O cara já me conheceu Salve, mano Olha lá O Suprão morto Apenas com dois JZ Sem estar Do nada É, funciona, velho Estou fazendo uns gráficos aqui embaixo Gráficos Não, está tudo no máximo É o que eu estou jogando de longe Nossa, o carro está uma bomba, né? Velho, falaram que Que deram uma ajeitada na fumaça aí Nada disso, hein? Estou fazendo a mesma coisa O fumaceiro da amulestra Vamos voltar lá para o menu Bom Funcionando É O carro funciona literalmente A gente apenas tirou o motor bugado, né? Tiramos o motor bugado Então o carro funciona O negócio aqui vai me incomodando Não estou conseguindo ver Bom Motor funcionando do Supra O do Konezeg vai demorar um pouquinho Do R34 também O que eu mais estou curioso para ver O que é isso? De nada aqui O que eu mais estou curioso para ver É o do R34, velho É o do R34 Porque ele está Além de estar com Ó Está com o aerofólio Eu vou tirar o aerofólio Se o aerofólio está feio nele Da Lamborghini Ele está também sem o para-choque traseiro Vai só um minuto Até que eu volto aqui Não vou precisar É que a minha roupa está lavando na máquina Às vezes ela faz um barulho Bom É Voltamos para o Supra Eu quero fazer aqui Já enquanto está carregando ali O Gearbox Vou resetar tudo também Aqui Resetamos o Gearbox Ok Eu acho que isso aqui também A gente tem que resetar Default Porque Vai ser tudo novo, né Ok Enquanto carrega ali o motor Do R34 A gente vai turnando aqui O Supra Com o 2JZ E eu sempre vou reclamar Desse tempo de espera das peças Eu acho que é necessário Ou pelo menos do motor Exagerado do motor, velho Mais de 10 minutos Se brincar Ou é 10 minutos Estágio 3 Quando ele segue, né Instalamos aí Instalando os pistons Olha que demora Em breve Em breve Semana terça-feira aí Quarta-feira Vai sair o vídeo Novo RP Aqui no canal, tá Muito bom Muito bom M5 Eu acho que esse Está melhor, né Tem mais peças agora Nossa, não tinha não Isso não Eu tinha, não lembro Tem 5 peças agora Aqui Qual é a melhor Eu acho que é melhor Esse aqui 27 pontos Peraí, tá pegando as peças Do motor W16 É isso? Acho que não Não, não tem nada Nada a ver Estalando o motor Eu não lembro se já tem essa peça no DJZ Não lembro Essa peça aqui Literalmente Colocando todos Estágio 3 Então 45 pilos 2JZ Ultra Light Esquece a melhor Acho que é melhor Essa mesmo 70 pontos Você está maluco 70 mil Vamos ver se já Se já Depois o motor Do Do R34 Nossa 74 ainda Tá lá O W16 Deveria ter uma opção De Deixa eu ver se o motor Fica aqui No estoque Deixa eu ver Esse negócio Vamos botar aqui Para o Suprão Instalou a peça Do Suprão Vamos botar Última peça instalada Não foi? É isso Vamos ver se fica No estoque O motor W16 É aqui Não fica Aqui se eu não me engano É o próprio motor Original E aí Nem sei que motor é isso A gente consegue O motor Não fica Não fica o motor Infelizmente O motor Some Literalmente Aquela assim É como se o motor Não existisse Tá ligado É isso É como se o motor Não existisse No jogo É obviamente É colocado com Hacker Então Ele some Quando você tira Vamos instalar Só mais essa peça Aqui de baixo E daí A gente vai ver Lá o R34 Se o R34 Literalmente É Ficar legal Com Sem o para-choque Traseiro Aí vai ser Para arrancar Ok Vamos lá Já vamos lá Voltar aqui Já não está mais Com defeito O Supra Tá Estava com defeito Você quando instalar A peça O R34 Acho que já instalou E rapaz Tá instalando Ainda 94% Olha lá Uma pena Que som O motor W16 Os carros Ficam literalmente Literalmente A gente colocou O Kulizeg Já vamos lá 98% 99% Agora O motor de Kulizeg Muda tudo Né Infelizmente Vamos aqui Apenas isso É Bugou O motor Tá Mas Se você fecha o jogo Tá Fecha o jogo Abre de novo Ele vai funcionar Foi o que eu fiz Beleza O R34 Ficou do mesmo jeito O Supra Mas é isso Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Essa é a forma de você não perder seu carro Tá Da primeira vez que aconteceu isso Eu deletei os carros que eu tinha Dessa vez não vai precisar Lembrando que um carro desse aqui é 5k de gold Dá pra você não perder literalmente Tá Você Vamos voltar aqui O Kulizeg Pra você não perder o bichinho aí É Oxi Levaram a roda do meu Kulizeg Bom É isso galera Eu vou ficar por aqui Levaram a roda do carro Tamo junto Falou Até a próxima